Então, quando qualquer órgão público, qualquer entidade pública do Brasil precisa comprar produtos, contratar serviços, edificar obras, os órgãos públicos não podem simplesmente ir até a esquina aqui, sair na rua, ir na primeira loja e falar opa, estou precisando de café, você pode me vender? Não! Então, ele tem que abrir um procedimento que a gente chama de licitação ou uma cotação eletrônica, uma dispensa eletrônica, tem alguns casos que eles podem fazer um processo mais rápido de compra, sem precisar fazer uma licitação, mas o fato é que um processo tem que existir e nesse processo, quem vai participar, todas as empresas, empresários, os analistas de licitações que representam essas empresas, eles podem participar desse procedimento e vai vencer aquele que consegue oferecer o produto que o órgão público quer, o serviço que o órgão público quer, quem tem as estratégias, as melhores estratégias que possa sair na frente para ganhar aquele contrato administrativo e fornecer para o governo e receber por isso.